Mais carnaval, Daniela Patrícia na área, eu já estou aqui na concentração empolgadíssima. A primeira escola a entrar hoje é Acadêmicos do Tucurubi, eu já estou aqui, ó, abri ela de um lado, carro dois do outro, com destaque subindo. Então, vocês estão preparados para acompanhar com a gente a nossa cobertura? Eu vou dar a programação para vocês agora, às 10h30, Acadêmicos do Tucurubi, 23h35, Colorado do Brás, Meia Noite 40, Mancha Verde, UV 45, Tom Maior, 2h50, Unidos de Vila Maria, 3h55, Acadêmicos do Tucurubi e 5h, Fecha Quadragões da Real. Galera, mais carnaval eu vou estar aqui. Primeiro, se inscreve no canal, faz esse favor para a gente, seja membro se você quiser, tem lá, curte, compartilhe o vídeo, todos os vídeos que a gente tiver aqui, pode curtir, compartilhar. Se quiser mandar um pix para a gente, tvmascarnaval.com. E, ó, vem com a gente, compartilhe o ano inteiro. Mais carnaval, compartilhe sempre, o ano inteiro.